O engenheiro do grupo de desenvolvimento de novas tecnologias já devia ter chegado, onde será que ele está? Acho que estou atrasado. Boa, Asma, você já chegou? Agora que aprendeu a correr, está sempre chegando adiantado. E graças a vocês que não param de inventar coisas e me deixam cada vez mais em forma. Mas agora vamos começar com esta apresentação que o público deve estar muito curioso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Senhoras, senhores, muito boa noite. É um prazer recebê-los para o espetáculo da tecnologia Honda. Vocês já conheceram o Asma, o robô humanoide, a mais clara demonstração do que a Honda é capaz. E ele está de volta para apresentar a mais nova conquista do nosso desenvolvimento. E que conquista? Nesse novo produto vocês se superaram. Ele é pura tecnologia e inovação. Com vocês, o New Fit. Com vocês, o New Fit. E aí 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 Lindão, né? Vejam como ele ficou mais esportivo, mais moderno, mais forte. Agora, pude para eles todas as inovações que vocês fizeram no New Fit. Como o Asma já disse, o New Fit está com um novo design. Mais arrojado, mais agressivo. É o que há de mais moderno em engenharia automobilística. Agora, vamos entrar. Uau O New Fit cresceu. Tem mais espaço interno, com muito mais conforto para o motorista e os passageiros. E o interior está ainda mais bonito. Asma, e este novo painel está maravilhoso. Nossa. Eu não falei que era lindão? É verdade, Asma. E não foi só no design que ele evoluiu. O New Fit está ainda mais inteligente. Claro. O sistema ULT permite rebater os bancos de diferentes formas, oferecendo mais versatilidade e comodidade. E a nova trazer? Vamos conferir? Dê uma giradinha, por favor. E aí Vamos lá. Realmente, Asimo, muito mais moderna. Olha só o desenho das novas lanternas. Mostra toda a força do New Fit. E o porta-maras, então? Olha só quanto espaço. E podem ir se acostumando a ver essa traseira, porque o New Fit vai sempre andar na frente. É isso mesmo, Asimo. O New Fit está ainda mais potente com a nova geração de motores Ivetec, com a exclusiva tecnologia Honda Flex. E o New Fit dá muito mais prazer ao dirigir, com um câmbio automático com um pedal shift, que permite a mudança de marchas no volante. Como nos carros de Fórmula 1. E eu posso falar que isso aqui é tecnologia. É isso mesmo, Asimo. O New Fit traz todos os avanços da tecnologia Honda. Resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, aqueles aplicados em você. O que é isso, Asimo? Não precisa agradecer. Palmas para o Asimo, gente. É isso mesmo, pessoal. Tenho certeza de que, assim como em todos os países em que já foi lançado, o New Fit será um grande sucesso no Brasil. Sem dúvida, meu amigo. Eu tenho certeza que, assim como você, será um grande sucesso. Se vocês querem ver mais tecnologia, conheçam mais de perto o New Fit, o Civic SI, o Honda CR-V, o novo Honda Accord, a Odyssey e o New Civic. Além das nossas motocicletas e produtos de força. Agradeço a presença de todos. É muito bom voltar ao Brasil e poder mostrar para vocês um pouco do que o futuro reserva para todos nós. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E até a próxima. Vamos dar um tchau para o Asimo? Tchau, Asimo! Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Muito obrigado pela atenção e a presença de todos. E até a próxima. Tchau! Tchau!